Roga cordona Salão lotado, tá bonito desse ver Sobre a luz do candeeiro, não dá nem pra se mexer Fandango Bueno, festa de gente amiga No embalo da moda antiga até o dia amanhecer Fandango Bueno, festa de gente amiga No embalo da moda antiga até o dia amanhecer Jeito antigo de tocar, resgatando o que é bom No embalo do gaiteiro, pandeiro e o violão Jeito antigo de tocar, resgatando o que é bom No embalo do gaiteiro, pandeiro e o violão Deste jeito a moda antiga Que o fandango fica bom Musicas boas que ficaram na memória Tastro da história no fandango de galopão Chote, vaneira, teme, longa e tia mamé Deixe-se degastar os pés nos quatro cantos do salão Se não conhece, chega aqui, vem conhecer Puxa a prenda, vem pra sala, tu não vai te arrepender A moda antiga é nosso jeito de tocar Que a prosfandango anima e pra tradição defender A moda antiga é nosso jeito de tocar Que a prosfandango anima e pra tradição defender Jeito antigo de tocar, resgatando o que é bom No embalo do gaiteiro, pandeiro e o violão Jeito antigo de tocar, resgatando o que é bom No embalo do gaiteiro, pandeiro e o violão Deste jeito a moda antiga Que o fandango fica bom Que o fandango fica bom Que o fandango fica bom